Amor pela Tioji Falta de bom senso E tudo o que há de bom Esses foram os ingredientes para fazer o youtuber perfeito Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra Inveja pra carai Que demais Seja bem-vinda a mais um vídeo E hoje eu finalmente Vou encerrar a treta Com o Miranha Games Que é um cara muito doidão aí Então esse vídeo eu nem vou fumar Mas eu já vou te adiantar que esse vídeo vai ser um vídeo bem longo Provavelmente talvez ele passe aí De 30 minutos, 1 hora, não sei te dizer ao certo Mas vai ser um vídeo bem longo Do qual eu vou mostrar detalhe por detalhe de tudo Vou mostrar pra você o quão Mentiroso, incoerente e sensacionalista Que sensacionalista esse cara é Então eu peço pra você Que você assista esse vídeo até o final Que você comente embaixo Que você deixa o like Compartilhe se gostar Não tem nem questão de se gostar Eu acho que você tem que se inscrever no canal E hoje eu vou botar meu chapéuzinho de inspetor bugiganga Porque esse vídeo merece Isso sim é uma investigação de verdade Então já que vocês gostam de entretenimento Hoje nós vamos com o nosso chapéuzinho aqui Do inspetor bugiganga Então eu já vou pedir de antemão Pra você escrever Eu não quero que você vá dar hate nele Eu só quero que você finalmente entenda a situação E entenda como funciona uma investigação de hack, beleza? Aí você vai falar Ah, mas você parou de denunciar hack Sim, eu parei De certa forma Por quê? Porque eu não tenho mais denúncias assim Que sejam plausíveis Pra mim poder trazer essa parada pra vocês Igual ontem veio na live E eu já vou começar mostrando o primeiro fator aqui Ontem esse rapaz veio na minha live aqui, ó Esse aqui, ó Jokerzinho 08i Do qual ele vai aparecer ali no vídeo do Miranha Hack tá tendo mais um servidor da Garena Global São poucos que conseguiram quebrar o último antecheat que veio Ah, tá tendo hack no servidor da Garena E ontem na live isso foi um motivo de piada do caramba Por quê? O que que acontece? O servidor da Garena é o mesmo que o Global Só muda os eventos E a Garena ela somente distribui o código mobile Continua sendo Tencent barra Activision Que faz as atualizações Então tudo que vem pro Global É igual o que vem lá na versão da Garena Caso você esteja achando que eu Esteja aqui inventando historinha Tu pode ir lá no canal do M2 Que ele vai falar a mesma coisa Tem eu acho que 3 ou 4 vídeos lá Que eu pesquisei Que ele fala que é a mesma coisa Tanto que ele testava a atualização do código mobile Quando saia na Garena primeiro Então esse é o primeiro ponto Esse maluco aqui Já vai de Apex Aqui no meu canal Tá ocultado Agora vai comentar porcaria lá no inferno E vamos para o vídeo do Miranha Games aqui Esse cara maravilhoso Eu prometi pra minha mãe que eu não ia xingar Que eu ia ficar calmo nesse vídeo Eu já tô muito pistola Porque apareceu um cara aí no chat enchendo o saco Vídeo meu Já te falei uma vez E aqui ó Ele já colocou um áudio meu Que eu mandei vários áudios pra ele ontem Eu... E já já vocês vão entender a história Então mano, já que você vai usar o vídeo meu Já te falei uma vez Eu autorizo você A postar esse vídeo até hoje Né? E você sabe que eu tenho contato da galera do Facebook Pra me derrubar a tua página da história Se você não gostar desse vídeo hoje Eu vou te ver e eu derrubo a tua página amanhã Você pode ter ciência disso Salve, Miranha Tudo certo? Tudo certo Salve, salve, irmão Então mano, vou te mandar algumas fotos e clipadas da live do tio Di Porque agora eu tenho certeza que você é o único cara que faz um trabalho sério nesse cenário contra os hackers Estava na live Esse... Essas mensagens é daquele manuquinho que veio e falou do servidor da Garena Ah, tem hack só do servidor da Garena Na live dele comentei que o servidor da Garena tá cheio de hackers e o servidor global tá tendo só os vips Que no caso são os pagos Aí o manuco sem pesquisar nem nada Como se fosse o dono do jogo Ficou negociando e falando na live dele que era mentira Que o Garena aí é o mesmo jogo e que é a mesma versão que o global Falando que fui na live dele pra espalhar fake news Sendo que eu sempre estive presente na live dele acompanhando o canal Mas depois já até tirei minha inscrição porque ele tava defendendo e dizendo que não tinha hack Pois sendo que mandei as provas pra ele Mas o cara ficou defendendo e dizendo que não tem Estranho, né? A galera diz que combate os hackers defendendo que não tem Mesmo eu mostrando as provas Ó, outra mentira Mentiroso É igual pegar capivara na Arapuca, tá ligado? Esse cara nunca me mandou prova Esse aqui ó, servidor Garena Tá ligado? Aqui ó, ele me mandou esse sprint aqui Que é coisa de Tipo de De grupo de hack, tá ligado? Grupo de hack, normal É as mesmas coisas que eu recebi semana passada Eu recebi a semana passada De cara do 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 código normal Habitual Mandou aqui, várias paradas aqui e tal Não sei o que Aí Mandou um monte de vídeo de hack aqui É a mesma coisa que rola no global, tá ligado? Aí eu peguei e mandei esse áudio pra ele Mano, isso daí é a mesma coisa que tá acontecendo no global É só você pesquisar que você acha as mesmas coisas pro global Beleza? Abraço Aí beleza É que assim O cara quer aparecer tanto Aí eu falei Maluco, isso foi mandado pro Pro Miran Pra mim que é mais corajoso Mas vamos voltar ao vídeo Aqui já tô desmentindo um fato Outro ponto É bem importante Dessa parte dos membros Quem deu um membro pra ele Foi um inscrito Que veio na live agora Dá pra você sortear assinatura Você doar, na verdade Não é nem sortear E ele foi uma das pessoas que pegou Esse... Esse... Esse apoiador aí Que é um membro do canal Ele foi uma das pessoas que pagou Ele não pagou nada Esse cara Foi a primeira vez Que ele apareceu na minha live E não vem com essa mentira De ah, eu sempre estive na live dele Então... Provavelmente é aquele mesmo Iori É... Que vem... Vem nas minhas lives aí direto E daí tava lá Passando várias paradas pra ele Porque eu bani o Iori E esse cara apareceu Já é outro fato mentiroso, tá ligado? Do qual o Miranha É... Hoje eu tô falando com ele Com todo o respeito do mundo Eu não vou ofender ele Porque ele vai me ofender muito Nesse vídeo aqui Eu vou... Pelo meu filho Eu vou tentar manter a calma, né? Porque eu tô cansado já dessa parada Então aqui Já tem o primeiro fato mentiroso Tá? O cara nunca pagou um membro Ele ganhou um membro da... Aqui na... No chat da live Mas vamos continuar Você trata o cara desse jeito, mano Cara, sendo membro do seu canal Todo mundo sabe, cara Isso aí galera, todo mundo não, né? Que tem um bando de chupa bola Do... 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 No... No design nada, ele sabe é iludir os inscritos porque o que ele sabe conversar ali, ele conversa o juiz da galera e a galera cai feito pato nos patos furados dele e eu aconselho vocês que pagam todo mês pra esse debochado tira o apoiador desse vagabundo mano, abre o olho de vocês tira essa barreira que tá na cara de vocês, vocês parecem então automaticamente gente, quem for membro do canal, tá acreditando nessa parte aqui, eu peço que você remova o membro do canal, tá ligado que você tira sua inscrição, eu peço de coração mesmo não tô, não vai fazer falta nenhuma financeiramente pra mim, tá ligado não vai fazer falta nenhuma financeiramente pra mim, e peço também que você saia do grupo da igreja, né, que o grupo de membros se chama Igreja da Lenda, peço de coração, você não é obrigado, eu não faço questão tá ligado, se você acredita nisso aqui que ele tá falando mesmo eu já tendo provado aqui algumas coisas, eu peço todo o coração mano, se você tem um pingo de humanidade dentro do teu coração, tira seu membro do canal tá ligado, tira teu apoiador, tira tua inscrição, vai acompanhar quem você gosta vai acompanhar ele, vai acompanhar qualquer outra pessoa que você goste, mas não precisa vir aqui me encher o saco não mano cidadão comum, brasileiro, cidadão comum por quê? Porque aquela minoria analfabeta que não entende nada de política, e que vive sendo manipulada pelo governo, tá ligado, vocês são a mesma merda só que vocês são manipulados pior ainda, que é por merda desse cara aí, um cara ignorante, semi-analfabeto que esse tio D tá ligado, ser bozo e imundo, vive num quarto sujo e fedorento pô, eu só vou ter que responder, eu tenho duas pós-graduação, tanto que eu vou fazer mestrado ano que vem, então eu sou semi-analfabeto só pra lembrar isso aí a boa de vocês mano, vou te mandar aí, pois sei que você é o mundo que tá fazendo um trampo honesto, disse pra esses vagabundos é cara, e tio D é só mais um vagabundo, inclusive chegou um print aqui, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco é, do mod menu que apareceu na tela dele, um dos seguidores viu lá, printou, né, viu que apareceu, tirou rapidamente o cara voltou lá, fica lá que ele dá pra voltar, e tirou o print e viu pra mim, tá, ainda não apareceu no mod menu, inclusive nessa continha aqui que ele tá jogando, né, que eu acho que isso é a outra conta dele que tem um nome diferente, caiu, eu peguei, daqui a pouco eu mostro e é isso cara, tio D é só mais um vagabundo, tá ligado, mais um vagabundo cheatado, que protege hacker ó o servidor da Garena, ó, Garena tá cheio de hacker, cê viu eu não queria, eu queria mandar um vídeo certo, mas esse do servidor da Garena foi legal, ó o servidor da Garena ah meu irmão vai tomando seu cu mano, o Código da Garena não é outro jogo, cara não é outro jogo, não é outro jogo é o mesmo jogo que a gente joga, só é distribuído por eles que muda é evento alguma coisa de evento, essas coisas o resto é a mesma versão que a gente tem, mano é a mesma... quem é que não sabe que o Código da Garena é o mesmo jogo do global? sua anta, seu quadro, teve do caralho aí agora temos uma contradição é, bem, bem legal aqui de se argumentar, e aqui eu tô mais publicitado do que como criador de conteúdo falando com vocês uma contradição legal se é o mesmo jogo, se o nosso Código está com poucos hacks só os VIPs funcionam, por que no da Garena o hack normal tá funcionando? ele acabou de falar, é o mesmo jogo aonde tá a coerência em todos esses fatos? tirando a parte que ele chamou vocês que me acompanham de analfabeto que vocês são manipulados e tudo mais já faz um tempo eu não envolvo política eu tenho meu lado político eu não nego pra ninguém votei no Ciro Gomes eu não vou dizer nunca porque eu já desrespeitei alguns bolsonaristas que vem na live e começou a me ofender mas assim, se você votou no Bolsonaro, irmão eu vou te abraçar do mesmo jeito se você votou no Lula, eu vou te abraçar do mesmo jeito se você votou no Cabo Daciolo aquela eleição lá eu vou beijar na tua boca, pô eu não tenho essa não, mano eu acho que no fundo, mano chega uma parte da nossa vida que a gente é ser humano, cara você tem direito de fazer sua escolha como que eu vou brigar com você por política se Deus deu livre-arbítrio pra gente, tá ligado? se a sociedade nos dá um suposto livre-arbítrio não faz sentido nenhum, cara então, essa parte dele envolver política mais pra frente aqui que eu vi só algumas partes do vídeo ele vai falar de novo e aí eu vou refutar ele porque uma diferença que eu sempre tive de todos os criadores de conteúdo aqui, irmão é a seguinte eu sempre soube o que eu tava fazendo, tá ligado? a única vez que eu não soube foi na treta danada que eu agi mais com coração do que com emoção mas do restante, cara eu sempre soube o que eu tava fazendo em nenhum momento aqui eu falei alguma coisa que eu não podia provar mas enfim, vamos deixar rolar outra coisa que muda é os eventos claro, muda evento, muda um bocado de coisa o passo de batalha chega primeiro tem vários eventos diferentes do global isso aí muda assim, tá ligado? e outra, desde quando é a mesma versão seu quadruple o gente, não fica dando o bando ninguém não deixa a mensagem sobre os hackers falando que só tá tendo um modo de um servidor Garena as mesmas provas que mandei pra ele é o massa que assim, o cara defende o servidor que a gente joga com mentira e acha que tá tudo certo essa fumaça isso vai tomar no seu pute o cara tá defendendo nada não, porra pelo que eu vi ali ele tá dizendo que os modos e menu pro global só tá tendo VIP ninguém tá conseguindo usar de graça preste atenção quadruple de desgraçado no Amador do Salame meu amigo, o cara disse no global só tá tendo um modo de menu VIP quem quiser usar tem que pagar e no Garena tá usando todo mundo tá usando de boa tipo tá de graça os caras que vendem aqueles modos mas ele acabou de dizer que o jogo era mesmo é o mesmo só muda os eventos que o par de batalha chega primeiro então se o mod funciona lá funciona aqui essa é a grande questão mais uma incoerência VIP de graça lá tá vendendo de boa vendendo não tá espalhando de boa os modos de menu de graça é os grátis que é pra chamação da galera pra comprar os pagos e que o servidor da Garena tá lotado de hacker também cara é isso deixa de ser burro mesmo presta atenção aí vocês que são inscritos desse merda presta atenção no comportamento desse bosta cara todo mentido é um bozão sabe não sabe de nada meu irmão fica só conversando o juiz de vocês vocês caem feito pato tem uns otário que é tão burro que ainda vem aqui nos meus vídeos comentar coisa absurda mano eu nem respondo porque eu olho assim eu digo são coitado meu irmão sério que é pena mas aí vai falar com um cara que é seguidor meu que é entendido das coisas aí inventa de querer desfazer daqui que o cara escreveu o cara botou o pensamento não eu acho que tá rolando sim porque eu desconfio o cara vai lá de criticar a desconfiança do cara aí recebe uma resposta pica no rabo dele tá ligado pra deixar de ser otário eu nem respondo mas eu já vou começar a banir já comecei a banir já abandei já abandei uns dois ou três só hoje e vai continuar assim vamos ver as provas aqui alguém tem modo tem um modo da Garena esse aqui é muito confuso da Garena sabe e não tava eu acho que isso é o vivo que tá um porque é coisa de pausa no vídeo porque nesses países aí se você é um crime gravíssimo você pode ir preso e morfar na cadeia já vi muitos vídeos falando sobre isso então eu acho que isso é um dos servidores que não tem hack se é que pode ser jogado na China o Japão acredito sim mas na China como é um país comunista não sei dizer muito bem mas eu acho que o global lá o Call of Duty deva ter não sei mas eu sei outra falta de informação super importante do Miranha na China não existe Call of Duty Mobile Global só existe o chinês tanto que pra você jogar lá é muito complicado você tem que fazer várias coisas na China você só joga o Call of Duty Mobile chinês você não joga o Call of Duty Mobile global lá o servidor de lá é o chinês outra informação da qual ele não sabe e mais uma vez mostrando pra vocês que ele é despreparado ele não sabe o que tá fazendo que na Coreia mano os caras não usam se usam se foda não é esse o Lhambatinho aqui no Brasil ou esse da Garena aí não ó o da Garena é o da Coreia tá ligado é o da Coreia ela distribui naquela região então assim se lá ninguém usa porque é crime e ele acabou de dizer que lá ninguém usa porque é crime como que tá cheio o tempesteado de hack lá não faz sentido algum é a mesma coisa não muda nada é a mesma versão mesmo passo de batalha tudo que mesma versão o que seu burro deixa que seja o método meu irmão quadrúpede do caralho é verdade mano os caras não jogam lá os caras nem sabem não sabem de porra nenhuma os caras não jogam lá tu não viu não a prova que o cara mandou que os caras jogam que os caras conhecem lá tudo da Garena os caras baixam a VPN e jogam seu burro como é que tu agravou pra falar uma merda dessa eu fico impressionado como é que tem ainda um monte de escrito que vai lá curtir a porra dos teus vídeos e a porra dos teus vídeos tua live em si e fica o tempo todo deixa o like aí deixa o like aí tá esquecendo do like ó mais uma prova de que o Miranha assiste a gente tá ligado então provavelmente ele deve estar assistindo agora a gente nesse momento um abraço Miranha um beijo do fundo do meu coraçãozinho que tem cardiomegalia pra você ó beijinhos do meu coração ó beijinhos pra você cara eu fazia live eu pedia pra ninguém curtir não mano curta se quiser cara vai tá um mentiroso vai tá caindo vai cair vai cair tem o clipzinho seu ali com o modo menor na tela vou mostrar aí nessa mesma conta aqui e foi nessa mesma partida que pegaram aí esse modo menor na tela do seu celular ó repara bem que ele disse que é na mesma partida eu tô com o vídeo aberto aqui e eu vou provar pra vocês o quanto ele é ele é um cara incoerente ele age muito na emoção falando com a minha dentro do né achei que ficou com a voz fina mano isso daí é a mesma coisa que tá acontecendo no global mano é só você pesquisar que você acha as mesmas coisas pro global beleza abraço esse tio dia é muito burro cara e ele gosta de chamar os outros de burro né você é um burro literalmente você deve andar por aí de quatro assim tá ligado de quatro mesmo enviando eu mostrei o áudio desse rapaz aí no vídeo pra vocês lá do instagram e em nenhum momento eu chamei ele de burro eu disse que é a mesma coisa que tem no global e ainda manda um abraço pro cara mas aqui ele tá dizendo que eu tô chamando o cara de burro mas beleza os prints do cara falando que tem poucos modos pro global o Garena tá cheio de hack e o maluco fica insistindo em defender estranho né não é nada estranho mano já tá mais que na cara que o tio dia ele protege hack né o pior play do mundo o maior mamador de salame duro do planeta assiste até o final que vocês vão ter uma grande surpresa hoje eu posso Edu eu posso contar com você assistindo pelo menos até o final antes de você ficar me julgando sem saber o que que é ou você não tem essa coragem você não é um homem suficiente você não é um homem suficiente pra guardar o teu final ó outro ponto incoerente dele aqui é essa grande questão que ele falou que eu lamba que eu lamba os cara que faz live que é grande todo mundo sabe que eu sou o único que é isolado de todos todos os grandes eu sou isolado deles assim eu sou isolado os cara quando vem pra pedir alguma coisa é tudo tipo parece que é um segredo de estado eles vem pedindo privado nunca tem coragem de falar nem meu nome na live e tal então outra incoerência aqui coisa que eu tô te falando gente ele não sabe o que tá falando ele tá pegando puro achismo e tá trazendo predileto ali da Pocahontas e escanteou ele porque tu é feio pra caralho de tua cara parece que tu e o avião caiu e bateu no trem né aí tu ficou com essa cara aí que tu escapou vivo e aí ele foi escanteado e Pocahontas não vai querer um monstro desse um bicho feio do cara desse e aí ele gosta de lambear a bola dessa galera e a galera tu desanraquei tem consciência disso aí é um cara fútil é um perdedor é um fraco tá ligado e um monte de gente escrito no canal desse cara fraco fracassado nem ele se você se sente um fracassado merda todos vocês que estão aí se sente um fracassado merda é escrito meu ele acabou de ofender quase 17 mil pessoas gratuitamente continue seguindo esse bosta agora se você sabe cara que ele tá errado olha cancele meu amigo subscrito entendeu quem tá assistindo aí eu tô dizendo aguarda até o final que você vai ter uma surpresa gigantesca vocês estão aí falando que igual no chat vocês estão falando que eu sou estado que o cara acabou assiste até o final assiste até o final que hoje você vai ter uma grande surpresa você vai ver com o Miran é uma fraude uma farsa e é subscrição não para de seguir esse merda cancele aí o aparelho aí proteger ele não vou escutar ele aprendendo aqui embora o papo que eu tive com o Jardim Júnior que é o tio Di né esse merda que é um mamagueiro de linguiça perceba que ele começa falando né ele me chamou essa parte popular também porque aqui ele tá falando do bagulho do obito pá e ele vai falar que eu tô com medo dele eu quero mostrar a parte real aqui isso aqui depois eu mostro pra vocês na live mas eu não vou eu ainda fiquei tirando o maior gastão com a cara dele tá ligado ó aqui ó vamos começar aqui ó ó beleza aqui vai conseguir aqui você vai ver quem é hack e quem não é beleza aqui ele para de falar tem gostado de linguiça inclusive ele usou aqui a imagem de bodão mas isso aqui não tem nada a ver com o bodão é só ele falando de mim e beleza ele não respondeu mais tá ou seja deixa eu mostrar aqui a foto pra vocês maior no tamanho real do cheater que apareceu na tela dele aqui ó e aí legal vocês estão vendo essa tela aqui né eu vou abrir pra vocês e agora eu vou mostrar quem usa hack aqui vou abrir a queda do impostor vou abrir deixa eu ver aqui ó vou abrir isso aqui ó tô com ele aberto do photoshop fui eu que fiz essa tela fui eu que fiz essa tela e eu vou mostrar pra provar pra vocês o cara é tão burro que aqui tem uma barra de iphone ó aqui tem uma barra de iphone aqui tem uma barra de iphone ó aqui tem uma barra de iphone ó aqui tem uma barra de iphone só que aqui eu deixei isso de propósito pra ele pra ver se ele pelo menos analisaria a imagem e aqui tem uma barra de android aqui tem uma barra de android e aqui tem um mod menu bi-octo o que que eu fiz nesse ponto eu peço perdão porque eu fui maquiavélico eu vim aqui deixa eu abrir aqui ó vou abrir isso aqui pra você ó eu vim aqui na internet catei essa imagem aqui ó ó meu mod menu aqui ó igualzinho tá ligado igualzinho ó mod menu m2 soltou vídeo não soltou não é verdade é o mesmo mod menu eu vim aqui beleza agora eu vou abrir no photoshop olha que engraçado vai subir o mod menu nossa sumiu sumiu da minha tela olha quem que é o hack quem que é o hack agora beleza você vai falar assim ah mas isso aí não prova nada beleza eu tô aqui no perfil da minha funcionária que me cedeu eu pedi pra ela mandar mensagem mas ela me cedeu o perfil tá ligado eu vou colocar aqui ó pra vocês verem que é ela Andressa vou abrir o chat dela que é o messenger vou abrir a conversa com o Miranha aqui você caiu Miranha vou abrir o messenger aqui ó ó vou abrir no messenger e fui eu que mandei essas mensagens pra ele ó boa noite Miranha eu tenho visto o vídeo e esse de hoje você tá por fora até o pior player do mundo o zahá que ele deixou vazar na live esses dias vou te mandar nesse momento ali da live dele vaza isso olha aqui eu mandei pra ele eu mandei pra ele cadê todo mundo que tava falando que eu usava hack aí ó ficou 3 segundos na tela mas eu consegui tirar print reage essa partida dele analisa pra tu ver e aí eu mandei o vídeo pra ele eu fui maquiavélico porque assim gente eu conversei com várias paradas com várias pessoas e o que aconteceu mano falei com a minha mãe minha mãe falou você é publicitário quando você trabalhou na TV o que você fazia pra poder pegar quem fica falando mentira eu falei não eu criava uma notícia falsa sabendo da verdade tendo como provar e agora e aí depois eu pegava e mostrava como a pessoa defendia o que que aconteceu fiz a mesma coisa usei obrigado Andressa de coração você tá ligado que é nóis quem trabalha comigo sabe o quão honesto eu sou e aí quando eu pedi pra ela enviar ela falou não eu não vou enviar te dou a senha do meu facebook e manda ó vou ter que analisar essa imagem isso pode ser uma função do celular parecer um mod que eu não duvido nada mod menu posso mostrar seu perfil caso eu faça um vídeo disso aliás que John você escreveu nas suas publicações ele entrou foi pode eu era escrita dele deixa eu bazar na live dele mas ele deixa a live privada não conseguiu clipar sem contar a jogabilidade que ele mudou muito da noite pro dia cara o cara acertava numa bala no outro dia voltou acertando tudo é um mod menu tanto que quando questionaram ele na live ele baniu o Obito pra não dar conversa quando o Obito falou Obito manda mensagem aí pra mostrar que que você tá na live aí porque eu nunca te banii manda aí Obito na live aí ó boa você tem alguma coisa que eu possa fornecer a acusação fazer com a lei qualquer coisa que eu possa ajudar quero desmascarar de uma vez por todas e provar todas quem de fato é o impostor ele só ameaçou todo mundo mano eu nunca ameacei ninguém tá legal Obito tá aí ó que safado isso isso então aqui ó você vai ver ao vivo eu falar se podeu aprende vou mandar um áudio mano vou mandar um áudio vou mandar um áudio salve Miranha meu queridão aqui é o tio Dear muito obrigado por você por todo esse desempenho que você teve foi fabuloso foi fascinante eu quero que você saiba que eu te amo cara eu te desejo toda a sorte do mundo mas na próxima vez você procura pesquisar as coisas eu nunca vi barra de iPhone com barra de Android junto tá legal então na próxima meu irmão você procura saber das coisas tá um grande beijo no seu coração abraço felicidades saúde pra você e sua família e vamos voltar pro vídeo dele né então ah verdade antes que você diga assim ah mas cadê o vídeo aqui ó rush de segunda a mesma coisa vou mostrar pra vocês ó é o mesmo print é o mesmo lugar vocês vai ver a mesma coisa isso aqui foi no vídeo de segunda eu acho que ele cortou ainda ah ele cortou o print tá ligado ó porque esse é o print original ó ele cortou o print tá aqui ó ao vivo react rush de segunda 3 horas 1 minuto 53 nós vai ver o rush de segunda se aparecer alguma coisa ali meu cozinho vai pra toa agora aquela coisa se ela conseguir deixa eu colocar dela eu não vou mentir mas primeiro tem que conseguir eu vou deixar esse cara é agora ó é aqui ó bem aqui ó quando eu voltar eu vou pausar você vai ver que é a mesma imagem ó a mesma imagem ó e aí você vai falar assim ah mas você tá mentindo é não é a mesma imagem então eu vou fazer ao vivo pra vocês aqui na live aqui eu vou fazer a mesma imagem ao vivo pra vocês na live beleza pra vocês não falar que eu tô mentindo vou fazer a mesma imagem no photoshop ao vivo pra vocês verem aqui na live então eu vou abrir um novo arquivo vou abrir aqui vou vir em mod menu vou catar o mod menu aqui vou jogar ele aqui na tela isso aqui mirante chama design é por isso que eu dou aula em faculdade eu acho que você não soube disso tá ligado e aí aqui eu vou pegar essa barrinha do android tá ligado vou criar outra camada então beleza já temos os dois elementos isso aqui eu vou jogar aqui igual eu joguei no outro vídeo vou catar a borracha vou jogar aqui pra dar um fade vou jogar a opacidade de 70% caraca não vai trocar a opacidade vou jogar a opacidade de 70% pra ficar igual mod menu vou jogar aqui na tela vou diminuir a opção vou jogar aqui e vou jogar a opacidade de 90% pronto eu tenho a mesma imagem que eu fiz pra ele tá ligado eu tenho a mesma imagem que eu fiz pra ele agora fazendo em live agora me diz uma barra de iPhone aqui uma barra de Android aqui tá ligado olha a hora ó outro ponto importante que eu quero mostrar pra vocês pra vocês verem como ele não entende nada é a hora aqui ó 8h21 tá lá 8h21 eu não faço live às 8h21 da manhã tá ligado eu não faço live às 8h21 da manhã então eu acho que pô eu não preciso nem ficar falando que eu faço live às 8h21 da manhã minha live é sempre à noite partida às 8h da noite e essa partida eu nunca estarto a live às 8h da noite e aqui eu já tava em live há 3 horas tá ligado mas eu vou fazer o seguinte será que dá pra mim ver tinha uma opção que eu vi o horário do comentário tá ligado mas agora eu não consigo ver aqui eu não sei onde é mas aqui eu já tava em 3 horas então mesmo que eu tivesse startado a live às 8h da noite eu não seria 8h da noite nesse horário mas aqui é a mesma imagem mesma imagem deixa eu tirar o raio vou na original aí ó mesma imagem mesma imagem é a mesma imagem é a mesma imagem tá ligado é a mesma imagem mas vamos voltar pro vídeo dele tá ligado que ele já me respondeu já me respondeu agora tá pistolinha tá pistolinha agora o que eu vou fazer agora eu vim aqui bloqueio ele pronto agora eu não preciso mais pronto obrigado Andressa é nóis e agora vamos continuar o vídeo tá ligado vamos continuar o vídeo que eu quero ver o que ele vai falar agora não há mais refutamento aqui entendeu ele não tem coerência ele faz tudo na cabeça na cabeça dele é tudo por achismo é tudo achismo não existe assim ah aqui aqui tá a prova quando eu faço a investigação gente eu sempre tento mostrar a prova sempre tento mostrar todas as melhores e amplas opções possíveis pra tentar comprovar que a pessoa usa tá ligado quando eu não tenho certeza absoluta eu sempre deixo claro será que usa não sei pra mim é pra mim é quer dizer eu tô dando minha opinião eu não tô igual ele falou ah mas eu como é que foi que falou todo o proplay usa hack que não sei o que então vamos assistir o vídeo que agora é só ofensa um menino quebrado as portas redas todas quebradas pedaços um menino que todo sujo aí aqui tem ó vocês vai dar aí pra ver deixa eu ver se eu consigo aumentar modify optafop é um hack mod eu não moro aqui isso aqui é um mod menu né que eu quero configurar isso as balas vão ficar rápida se o slide vai ficar mais né deslizante se a mira vai grudar ou não se a arma vai acabar as balas ou não e aí a tua casa cai né o seu palhaço seu verme você não passava de um hack quando eu desconfiava é um boss tiozão meu irmão é foda agora eu quero saber se você vai tentar desfazer dessa prova que eu tenho contra você você vai tentar de tudo porque você não desiste você não dá o braço a você mas a casa caiu pra você tá de hack todo mundo agora já sabe eu sei que os alienados que te seguem que são outros hackers também vai cair de pau aqui protegendo você vai vir comentar aqui nesse vídeo eu vou sair bloqueando todo mundo porque eu não quero que eles afetem a galera a integridade do pensamento da galera real que me segue que gosta do meu trabalho e que tá descobrindo as peças vagabunda suja e imunda não é você bosta com você não você falar mal do hacker de fulano você usa também isso mesmo e você usa faz tempo na sua casa tá caindo agora né o mamador de linguiça de um ótimo apurrou porra no seu tentou um angústio no seu buraco e ainda botou para você mamar e ainda empurrou ele fodeu você caiu na armadeira do tio óbito que derrubou você meu irmão não foi nem eu fui o tio óbito você falou mal tio óbito você escraxou ele fez avisar com ele ele fingiu que tava sentindo um amigo e agora ele te derruba tu é muito vacilão aí vou mostrar aqui o vídeo jogando né matando todo mundo jogando completamente diferente o cara jogava porra nenhum que eu te digo não sabe jogar merda nenhuma ele joga muito ruim é muito muito ruim a única vantagem que ele tem é que ele joga no celular celularzinho bonzinho ali que roda vizinho sem travar e aí ele consegue matar um bocado de bota aqueles play iniciantes ali na partida porque a maioria dos play de mobile tô falando que é todo mundo a galera não se magoar aí à toa tem muito play iniciantes no mobile inclusive você pega uma contazinha ali que tá em patente e é um mestre aí você pega um monte de gente que não sabe jogar que tá lutando ali tentando chegar a patente vou argumentar outro ponto aqui ele tem todo direito de achar que eu jogo bem que eu jogo mal e tudo mais e aí é uma opção dele isso aí eu não tô nem aí com a paçoca agora a questão é o tanto de ofensa é fracassado mendigo tudo sujo é ofender escrito meu tudo baseado no achismo é isso que eu quero mostrar a vocês eu não tô aqui fazendo um vídeo que eu quero destruir o cara eu só quero que vocês vejam que o bagulho que ele faz não é real ele tá querendo chamar atenção ele sempre me copiou ele sempre me copiou desde quando eu comecei a fazer esses conteúdos ele viu que o negócio tava dando bom pra mim ele vem me copiou pra mim de boa eu não fiquei bravo por isso tanto que eu assisti vários vídeos dele e antes que ele vinha falar ah mas eu nunca eu nunca gostei do Tio Deer ah eu nunca assisti o Tio Deer então aqui ó tá outra prova pra vocês ó tá aqui outra prova pra vocês porque ele fala que nunca me assistiu que nunca passa plataforma vermelha Tio Deer ou seja o pior play do mundo ele vai tá lá com o chapéuzinho de palha o cara é maior gente fina já segue ele já segue ele que o cara plataforma vermelha Tio Deer ou seja o pior play do mundo é assim aqui eu deixei tudo salvo tipo baixei o vídeo dele é baixei o chat tá ligado pra casa ali né se precadeir se me bloqueasse mas vamos analisar o vídeo aqui porque tem mais coisa nessa partida tava jogando com a minha vai tomar no seu igual eu ainda xinga pra caramba fala a verdade não toma só isso eu tenho nojo da voz de sermoso nem está nada não não sei o que é o que é o alto completo aqui beleza eu não quero escutar a voz desse merda esse vagabundo lixo aí de um lado ele sabe tá todo mundo tá ligado ele corre direto tá um passo aí vê se quando ele ele tem tá quase igual ali fingir que não tá ele me assiste mas ele não acompanha então ele não sabe que eu realmente acostumei com acessibilidade do iPhone mais uma vez a barriga do iPhone tá aqui ó e aquele vídeo ó ele disse que é o mesmo vídeo né mas aquele print ó tem 15 vivo e eu tô com o Maquio eu tô com o Maquio ó ele disse que eu outra incoerência eu tô com 15 tem 15 vivo e eu tô com o Maquio aqui tem 97 vivo eu já tô com o Maquio e daqui a pouco essa foi a partida que eu gostei com a Julia então você vai ver que e sempre usando aquelas palavras da lacração né é fake news é impostor tá ligado que todo cara todo é do sistema né do lacração quando eles quando eles caem é quando é descoberta as falcatruas deles que a galera expõe eles começam a acusar que é fake news ó já não é o mesmo vídeo eu tô com duas kills já era acabou e tem 67 vivo aqui que é mentira que é blá 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 mas deixa que todo mundo ali tá se ligando que é verdade né então é a mesma coisa desse palhaço esse bosta desse tio dia aí e aqui é vários deboches né ele fez vários memes eu sei que não foi ele ele deve ter pagado algum editor aí pra fazer as edições porque eu percebi que as edições ficaram boas vou refutar esse fato dele porque quem me assiste sabe que todo dia eu edito os vídeos depois da live né os memes que ele tá falando é esse aqui ó ó que é quando eu apareço de Jesus aqui que é uma montagem do Atos aqui faz tempo e outro meme é esse aqui que esse aqui é bravo ó pediado lá selo Miranha escove lá eu fiz aqui em live tanto que o selo tá aqui ó o PNG do selo tá aqui ó ó pô eu não preciso pagar ninguém pra editar meus vídeos não muito pro contrário o Miranha se você não me conhece eu edito vídeo pra outros youtubers tanto que eu vou te mostrar vou mostrar pra vocês uma parada aqui ó aqui ó é um canal de criança tá ligado de umas meninas e eu edito os vídeos do canal tá ligado eu não preciso de ninguém pra editar meus vídeos esse vídeo aqui ó é de um churrasqueiro ele tem mais de um milhão de inscritos e sou eu que edito os vídeos dele eu que vou lá gravo tudo pela minha agência então tá muito incoerente o que você tá falando eu não preciso pagar ninguém mais uma vez você tá provando que você não sabe do que você tá falando e você vem aqui e fala como se fosse a verdade absoluta tanto que até tem um bagulho de código aqui ó que eu salvei errado mas é sobre isso gente por isso que eu digo pra vocês eu não quero automaticamente eu tô queimando o cara mas o que eu quero que vocês vejam é que aqui a gente corre pela verdade o que esses caras querem é o seguinte eles querem que eu saia denunciando a Xoner que eu saia denunciando Melzinha que eu saia denunciando Evandrão, Sky que eu saia denunciando todas as pessoas sem prova nenhuma só vindo no achismo gente eu não trabalho com achismo tá ligado essa é a grande questão eu nunca vou trabalhar ó pra você achar quando eu tô zoando eu devo ter o projeto desse vídeo aqui ó tá aqui ó cargobox você vê que aí eu acredito eu acredito bagulho ó olha aqui vou até tirar a música pra dar direita autoral não, aqui é o óleo eu acredito ó que vem a transiçãozinha de carne ó é eu acredito o bagulho galera eu preciso pagar pra ninguém fazer meus vídeos não cara pô eu sou seis anos seis anos seguidos sou melhor motion designer do estado do Paraná cara você tem que estudar mais falar assim pô procurar saber do cara tivesse procurado tava sabendo mas não voltar pro vídeo e eu gostei inclusive aparecem aí minhas fotos depois quando aparece um negócio em vermelho ali que nunca tinha na tela quando ele derruba um cara vai aparecer pra vocês com a minha cara e um gritinho e ficou muito da hora eu gostei porque ele não é editor eu faço aquelas ediçãozinhas ali brincando esculhambando escraxando a cara desse mas sou eu mesmo que faço e eu não sou editor tá ligado eu não sei editar meme eu não sei fazer essas produções aí o cara tem que ser bom e tem um os programas bons de edição aí eu tenho cara ó eu tenho Adobe Photoshop 2023 o Illustrator Audition que é pra tratar áudio Premiere After Effects e o Media Encoder só de plugin do After Effects Miranha eu gastei aí no mínimo em toda a minha vida acho que foi mais de 100 mil reais só de plugin 3D plugin de animação eu trampo com animação tanto que deixa eu ver se eu tenho aqui ainda eu mostrei na live esses tempos aqui ó meu trabalho Miranha é fazer esse tipo de coisa aqui ó ó isso aqui é um trabalho que eu faço essa animação é eu que fiz eu quem criei o desenho do zero eu quem fiz tudo isso aqui então esse aqui é de um jogo que vai sair chama Entre as Estrelas então mais uma vez você tá provando que você tá trabalhando com achismo você tá trabalhando na ignorância falar que eu não sou editor pô você pode perguntar pro Japa Tamashiro você pode perguntar pro Guitão você pode perguntar até pro M2 pro PH todos eles vão te falar a mesma coisa que eu sou um dos melhores editores do cenário quantas vezes eu não editei vídeo em live cara pô aí fica ridículo não tem nada disso eu só tenho um editorzinho aqui básico e é só pra eu fazer corto nos vídeos vai dar um somzinho aqui pra gente assistir essa play mítica do Pro Play 2G inútil ele botou ali aparece a foto da Maria a mãe de Jesus e no lugar do rosto da Maria da Santa é pra quem é cristão pra quem é religioso você já fica de olho nisso botão meta que ele é que ele tirou a foto o rosto da imagem da Maria a Virgem Maria botou a dele mais uma vez a foto de informação ela reina na cabeça do Miranha eu acho que ele vive na realidade alternativa a foto é essa aqui que é a mesma foto do grupo da igreja essa foto é a montagem que o Atos fez há muitos anos atrás Miranha eu acho que você não sabe mas esse não é Maria esse é Jesus é Jesus e você tá falando que eu não sei se você chegou a falar já que eu tô blasfemando mas você vai falar se eu não tenha falado blasfêmia Miranha blasfêmia é o que você talvez você seja cristão ou não é o que você acredita tem um versículo da Bíblia que eu não vou me lembrar direito agora mas eu vou dar uma olhada aqui jogo rápido que é o seguinte cara tem um versículo da Bíblia que umas crianças elas zoam a calvície de um rei e Deus manda alguns ursos pra matar essas crianças ele manda alguns ursos pra matar essas crianças essa é a parte da Bíblia que até hoje nenhum evangélico conseguiu me explicar que é aquela parte que a gente fala vamos fazer o seguinte mano vamos ser mais vamos ser mais coerente e vamos pesquisar aqui vamos ver aqui ó não tá acessível é mas mas tem essa parte aqui mano foi eu vi no Facebook aqui esse aqui ó ó Deus manda dois ursos ursos matarem 42 crianças porque elas zombaram da careca de Eliseu dois ex aqui tem um versículo tal histórias que eles não contam na igreja isso pra mim é blasfêmia você usar o nome de Deus pra dizer que Deus vai te trazer alguma desgraça que ele vai te castigar ou vai te fazer alguma coisa isso aí é blasfêmia o que é blasfêmia pra mim eu sou agnóstico eu não tenho religião eu tenho fé em Deus sim eu tenho muita fé em Deus mas eu continuo sendo agnóstico o que é blasfêmia pra mim blasfêmia pra mim é você pegar uma inverdade que é o que você tá fazendo e fazer o que você fez aqui blasfêmia pra mim é o M2 pegar um vídeo cortado meu postar lá na página dele e ver gente falando do meu filho da minha cor da minha mãe da minha classe social que nem sabe da minha classe social e tirar aquilo como verdade e ter todo o direito de me ofender e eu ter mandado pra ele mensagem pra ele e ele ter cagado quem andava pra mensagem que eu mandei pra ele e eu disse pra ele que eu mandaria o vídeo completo e ele não fez blasfêmia pra mim foi eu ser um dos melhores jogadores no ano de 2019 2020 e eu fazer live durante dois anos pra três, duas pessoas quando tinha seis pessoas eu ficava todo emocionado isso é blasfêmia pra mim eu trabalhar o dia inteiro eu correr atrás de várias coisas eu sou um cara batalhador eu sou um cara que lutou muito pra ter o que eu tenho hoje esse apartamento que você disse que é sujo tudo é meu já tá pago eu não pago parcela de nada outro apartamento meu não pago parcela de nada pago condomínio que é normal é padrão de quem mora num prédio e a blasfêmia pra mim é eu ter que pegar uma pessoa como você que se vier falando ah mas é uma crítica construtiva uma pessoa que nunca construiu nada eu não sei da tua vida particular eu não quero saber eu sei que você é pai de família eu acho que você podia estar se dando a respeito você pegar uma pessoa como você que vem com essas verdades beleza não tem problema nenhum você querer fazer um conteúdo igual ao meu desde que você viesse com as verdades o que começou a me irritar é você que pegou tanto tanta visualização que eu acho que você nunca pegou na vida e você pegou e começou a espalhar mentira como se fosse verdade e a tua forma de falar dá pra entender que era verdade só que assim eu não sou burro eu sou publicitário então assim toda vez que eu vou analisar algo eu vejo esse mesmo algo várias e várias e várias vezes ah mas você pá do Tiobito e que não sei o que cara um ponto que eu comecei a ter amizade com o Tiobito foi o seguinte ele nunca mentiu ele sempre deixou esse cara eu não posso fazer nada uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é manter seus inimigos perto o cara era meu inimigo eu preferia ter ele por perto e saber dos passos dele do que eu manter o cara longe e ele tá lá fazendo várias coisas mirabolantes e a gente não sabe o que tá acontecendo agora outro ponto você que me criticava e você virou a minha cara gente eu não acho que ele vem de errado eu nunca achei eu acho que o cara tem que ser vagabundo pra ele errar que tem só que é o seguinte o cara tem família também o cara tem uma filha a filha tem problema de saúde e aí e se o seu filho tivesse um problema de saúde você não ia apelar pra qualquer coisa pô quando meu filho ficou doente e minha conta tava bloqueada eu não vou mentir não pai eu cheguei até pensei em vender droga eu cheguei mano minha conta bloqueada não tinha um real no bolso meu filho precisando operar e aí eu ia fazer o que? só que eu tive amizade esse é o bom de você trabalhar com honestidade eu sou tão honesto eu cheguei num carro o cara falou eu preciso de um trampo você foi mano eu não posso receber uma transação ou pix você não consegue pagar eu consigo tem como você me adiantar o cara falou te adianta até um dobro se quiser depois já deixa outro pago e me salvou eu sou muito grato mas agora eu não tô aqui pra julgar o que o cara faz pela família dele eu tô aqui pra julgar o que acontece no jogo beleza ontem veio um pessoal veio um pessoal aí com a treta lá do PUBG e eu falei mano eu não vou focar em treta que não é do meu feitio eu não quero focar nem treta dos outros aí hoje eu peguei postei lá que eu ia vir aqui expor essa parada tua todo mundo ah mas falou que não ia falar de treta quem não sei o que irmão eu tô me defendendo isso aqui é meu direito de resposta assim como eu dei várias vezes o direito de resposta pra ele e ele não soube aproveitar essa é a grande questão pô esse aqui também já era vou jogar pela janela e foda-se quem tá lá embaixo que se vira então assim eu dei o direito de resposta pra ele não soube aproveitar cara beleza agora o meu é a minha vez eu tô provando que ele faz tudo machismo ele não tem como provar nada e vocês infelizmente vocês estão indo lá muita gente tá indo lá nos comentários do vídeo dele tá lá me agredindo verbalmente tipo de várias formas tá ligado e ele apoia ele compactou tudo isso quando alguém chega e argumenta com ele ele começa a xingar ou bloqueia da página e tudo mais muita gente vem aqui nos meus comentários discordando ele vai falando pô o cara pode discordar de mim ele tem que ofender alguém ele tem que falar que eu sou petista que eu não sou petista pô já falei várias vezes que eu sou petista eu vou ter o Ciro Gomes e é um direito meu meu exclusivamente meu você não tem direito de julgar em quem eu voto irmão eu acredito que o cara é o melhor preparado pra assumir o país eu fui e votei nele pronto acabou ah você acreditou beleza também tiozão é isso tá certo agora torcer pra esse governo fazer um governo bom se não fizer irmão gente tira pronto acabou é assim que funciona eu não tô aqui pra idolatrar político não político tem que ser cobrado irmão eu tenho que ser cobrado eu nem sou político mas se eu fizer alguma coisa errada tem que ser cobrado eu duvido muito Miran que você vai pegar todo esse vídeo que eu tô fazendo você vai na sua parte eu tava errado mesmo o cara não usa o que você não vai fazer porque você não é homem você não é homem de ter essa humildade humildade pra mim não é eu chegar aqui e me diminuir pra falar nossa o cara joga muito mais que eu pô se eu acho que eu jogo bem eu acho pronto humildade é eu saber reconhecer a minha falha e eu estender a mão pra alguém quando essa pessoa precisar e eu tiver condição tem muita gente aí que eu estendi a mão não é porque eu nem podia estar estendendo a mão eu deixei de fazer trampo pros outros que eu ia receber pra fazer trampo pro cara pra ajudar o cara do cara que eu sei o que aconteceu os caras vazou irmão os caras vazou a primeira oportunidade que teve a minha falha de humildade vai ser lascado hoje eu tô muito calmo ainda não tô eu tô se eu fechar sabe que eu vou xingar vou ficar por mais eu tô calmo como assistir aqui aquele é o santinho né cuidado que sai da igual acho que o meu irmão você gosta vocês esquecerem já incluiu política no meio de uma parada que não tem nada a ver nada a ver o que tem a ver eu o meme meu de Jesus pô blasfêmia mano Jesus é egípcio Jesus é egípcio quando eu morei fora do país eu conheci os árabes eu aprendi o que eu aprendi de Deus assim de uma forma mais específica foi com os caras religioso de verdade óbvio que tem muita coisa que ele faz que eu não compartilho mas eu conheci desde quando eu comecei a conversar com os árabes quando eu morei fora do país sempre era a mesma frase Deus não castiga Deus só dá benção é só evangélico e cristão fanático por isso que eu tenho a frase trate cristão fanático como eles tratam os homossexuais a presença a gente vê na violência você é cristão fanático o seu Deus você só tem que ser um teatro também pronto vocês gostam muito de pra se firmar vocês vão pagar eu não morei na Arábia eu morei na Austrália e no começo eu ainda mandei ver eu fiquei na França acalte por isso meu irmão vocês vão pagar a cara por isso aí ó sendo miranha isso quase o White 100% legítimo 100% legítimo da partida passada eu acho que que perdeu a vergonha na cara tá dando pra todo mundo se ligar agora tá deixando todo mundo se ligar agora que derraca o último vídeo que eu vou falar sobre esse porco imundo sujo olha isso aí mano qual é a cidade do cara vem falar que eu sou porco imundo sujo não tem necessidade nenhuma esse pedaço de que eu não vou tá criando conteúdo aqui ele tá criando os dele em cima do meu e outra mano que esse negócio de rápido já tá cansando até nesse ele tá me copiando que eu vi falando que eu falei direto várias vezes que eu só ia vim fazer exposto se fosse um cara que é pô Marcelo tô falando de outra parada você vem com o negócio de pop zone aí é embaçado que eu só ia fazer exposto de alguém competir ele tá na mesma coisa agora a mesma frase a mesma frase é um vagabundo mesmo né velho o lixão do caralho bom amigo mesmo com mesmo cheatado o bicho joga ruim né velho ele consegue errar ainda ele tem a ele não consegue controlar a sensibilidade com o hack ele se atrapalha todo tira a mira o hack puxa a mira pra cima do moleque ele tira a mira sem querer tá ligado o hacker vai puxando pra cima do boneco aí como ele não tem costume de usar o hacker direito né não se acostumou ainda esse merda aí ele tira a mira de cima depois que o o programa puxa pra cima do boneco ele sem querer ele tira é muito vagabundo dá vergonha tá ligado ver uma play desse bosta velho vou dar uma adiantada aqui velho que eu não tô aguentando mas nem ver a cara desse merda ali o ovo entrou foi entrou foi o ovo mentira é o mesmo cara que matou nós pois eu já sabia que vocês iam cair aí pô eu fui tão profético falar pra vocês eu fui tão profético e o título desse vídeo que eu jogo com a Julia é que eu ia ser investigado por ele e eu realmente fui isso se chama um trabalho de publicidade bem feito outro ponto que eu quero refutar ele quem me acompanha há muito tempo aí Marcela Horus Natan Herlandson é até uma galera que me acompanha faz tempo ele não sabe mas eu fui do competitivo durante um bom tempo eu saí do competitivo no meio acho que foi em março de 2022 ou foi no final de 2021 eu não estou lembrado agora ao certo mas eu joguei competitivo durante muito tempo ganhei alguns campeonatos perdi vários ganhei muito x-treino tem x-treino aí que você vai ver no meu canal eu ganho em duo tá ligado eu jogo duo e ganho o x-treino que é squad então assim ele eu nunca fui muito bom de trocação eu tinha um hipfire muito acima da média também fui acusado de hack lá no começo do jogo mas estrategicamente falando eu durante muito tempo eu fui o melhor que teve no cenário durante muito tempo óbvio que quando eu jogava competitivo no começo ali faltava um celular bom faltava um time com um celular bom que fazia muita diferença na época mas mesmo assim superando adversidades e dificuldades a gente conseguiu fazer grandes coisas eu pelo menos tenho muito orgulho dessa minha parte no competitivo eu acho que eu fui um jogador competitivo muito bom durante um bom tempo óbvio que depois o jogo mudou hoje eu já recebi várias propostas pra voltar pro competitivo e tudo mais mas eu não tenho interesse então assim é puro achismo ele não sabe o que tá falando é uma pessoa que quer trazer um conteúdo mas não estuda sobre o conteúdo e é por isso que o jogo tá uma merda na verdade a comunidade é uma merda por causa de pessoas igual ele pessoas que acreditam nesse tipo de coisa porque o que acontece eu vou falar uma coisa aqui que eu que eu não queria falar mas eu tenho que ser real M2 o M2 traz um vídeo mano eu conheço eu lembro que quando eu conversava com ele e tudo mais e não tô babando o ovo dele não tô falando a realidade porque todo mundo sabe que eu tenho raiva dele mas eu tenho que ser honesto ao ponto de falar o M2 pra fazer um vídeo ele vê o vídeo ele vai atrás da informação ele busca no Reddit ele busca no vazamento de Twitter a mesma coisa tá ligado ele vai lá ele busca a informação pra saber é certeza? é então eu vou trazer o vídeo sobre isso tá ligado? a mesma coisa é diferente do Zika que o Zika fazia muito isso aqui que ele tava falando ah vai pode vir pode que não sei o que isso aqui é a mesma coisa eu quando trago os vídeos de Warzone Mobile trazia né que agora pra mim Warzone Mobile morreu Warzone Mobile morreu pra mim enquanto não viu uma atualização decente o jogo morreu tanto que eu até desinstalei do meu celular pô tem um iPhone 12 celular de mais de 5 mil reais o jogo tá todo cagado assim quando eu trazia era a mesma coisa eu ia no Twitter quando era vazamento que eu não tinha certeza eu sempre deixei claro pode vir é um vazamento quando eu tinha certeza que viria eu ia lá e falava que eu tinha certeza porque eu sabia eu tinha visto a notícia só que vazamento a gente não sabe a cabeça da Activision aí eu vou lá meto um print de um vazamento xablar irmão dá um ban no meu canal igual acontecia com PUBG eu perdi um canal de Fortnite mano de mais de 400 mil inscritos que eu nem botava a cara um dia eu fiz um vídeo de vazamento de uma cisa no Fortnite perdi o canal tinha vídeo meu que bateu 2 milhões de views mano e um dia eu quero trazer uma live jogando Fortnite pra vocês verem que eu sou foda no Fortnite e eu perdi o canal era um canal dark que eu tinha tá ligado perdi o canal não tem conversa um vídeo um vídeo eu perdi o canal a Epic Games foi lá e pediu a exclusão do canal o YouTube aceitou e excluiu por causa de um vazamento por causa de um print eu falei pô eu não vou trazer não vou perder outro canal e é isso que acontece pô sentou na mandioca do tio óbito o tio óbito empurrou sem dó ainda botou terra na vara ainda empurrou terra o tio D lascou o tio D não o tio óbito lascou ele se fingiu de amigo e fodeu ele gostoso deixa eu dar uma adiantada aqui 30 segundos bora ver aqui ele tá com 21 a kill do vs squad ele nunca fez tanta kill assim mano vou eu nunca fiz tanta kill do vs squad eu vou abrir ah vou abrir um vídeo que eu postei né vou abrir um vídeo que eu postei que eu acho que é mais mais prático vou abrir um vídeo que eu postei que eu acho que é mais prático nesse vídeo aqui aqui eu já tô com 33 quantas eu fiz aqui vamos ver ali eu tô com 33 aqui não vai dar pra ver que eu tô com a câmera mas aqui ó nunca fiz tanta kill de free fire eu nunca disse que eu tinha eu nunca disse que eu tinha um canal de free fire 36 kill então eu nunca fiz tanta kill em live eu acho que eu já cheguei a fazer bem mais que 21 várias vezes várias vezes agora nem tanto mas assim as vezes rola 15 é 15 17 18 isso aí é padrão já mas enfim vamos assistir aqui aí do dia pra noite o cara sai matando todo mundo caralho começaram a atirar do nada mano olha o trouxa morrendo tá me atirando tá me acertando não sei como aqui peraí que o super gado está aí em salvar a bebê eita não deu morreu mano feião os caras ficam torteirando né velho olha a pokebola pega no pokemon mamador será que ele vai morrer com a pokebola as fumaças falaram bolinha eita cabe empurrou ele com força meu amigo com a cala hein olha ele fumando a porcaria dele ele mudou ele tirou o canudo velho que ele achou no lixo ele tirou o canudo velho verdade ó a marcella uma vez ela está falando no chat e eu lembrei disso aí ela fez o france também fez um desafio recente de uma partida pra eu jogar com arma ruim que era a m16 e era m16 e outra arma né eu não vou achar esse vídeo aqui mas a marcella também trouxe um desafio uma vez que eu tinha que fazer mais de 30 que eu fiz e o france trouxe pra mim jogar com m16 e com outra arma lá e eu fiz 32 kills e eu ainda nem ganhei a partida mas eu fiz 32 kills então assim mano eu não sei é achismo o cara não procura saber ele não tá cara não é informação correta e é por isso que o nosso jogo só vai em decadência e o que o petros falou no vídeo dele de ontem é real é por causa desse tipo de conteúdo de pra mim é uma falcatrua tá ligado pra mim é um conteúdo falso enganoso que as pessoas não querem mais saber de de o que como é que eu vou dizer de gameplay cara sabe o que é o problema muita gente que viu o vídeo dele não vai vir ver esse vídeo meu e aí não vai saber quem tá falando a verdade eu vou ser acusado de hack agora durante um bom tempo mas vida que segue vamos ouvir aqui as palavras pô que é do meu veículo carregado pô mano reincenso pio na guirilatral todo sujo o negócio aí todo ceboso roxo ele tirou o canu do rei que ele achou no lixo que ele vivia com essa merda real na boca tá ligado pois é mano esse foi o último vídeo reagindo a esse pedaço de lixo abram o olho de vocês já desse bichão mentiroso como eu já disse tô cansado de dizer tô cansado de fazer vídeo desse verminoso então denunciem esse merda parem de seguir esse cara se você é apoiador dele pare imediatamente de apoiar esse cara esse cara não deixa vocês ter opinião de vocês ele quer que vocês sigam ele e aceitem tudo que ele diz que tipo de streamer de criador de conteúdo é esse que não aceita opinião tá ligado que você não pode dizer nada que ele te bloqueia que ele te faz vergonha na frente todo mundo ali pra lacrar em cima de tu porque ele é esse tipo de gente ele é o tipo de gente que ele aproveita pra envergonhar alguém pra se agrandecer pra os outros e todo mundo aplaude e acha bonito e fica rindo da tua cara tá ligado você tem que assistir a live dele caladinho só escrevendo o que ele quer ouvir e o que ele quer ler se você falar qualquer coisinha ali que ele não goste ele vai te banir e ele vai te fazer vergonha na live dele ou no vídeo seja lá onde for você vive dizendo seu pedaço de bosta que as pessoas tem medo de você Rafael dá uma segurada aí mano de verdade mesmo dá uma segurada que tá ficando deselegante isso aí tá ficando chato eu já expliquei Rafael eu já expliquei eu acho que pelas minhas contas 18 vezes em 18 lives diferentes sobre esse rolê do cara de verdade mesmo eu já expliquei 18 vezes uma das vezes você pegou e falou pra mim beleza então não vou ofender o cara e aí hoje de novo você tá ofendendo o cara tá ligado tá ficando chato tem um vídeo aí que você diz eu entrei num não sei o que onde todo mundo agora tem medo de mim mas você não precisa ter medo você é um bosta cara você é um cuzão não tem medo tu não cuzão tá ligado não tem medo tu não cuzão agora se eu precisar se eu ver outro vídeo mais exposto eu vou trazer mas por enquanto eu vou parar de fazer react sobre teus conteúdos porque tu é uma merda todo mundo já sabe já passei na cara aqui já mostrei que tu usa hack tá tua casa caiu segue você quem quiser tá ligado e os pedaços de bosta que é outros hacks que apoiam você ah outro ponto no vídeo do hack eu não tô com essa camiseta aqui ó porque esse vídeo não foi gravado no mesmo dia tá eu vou dizer logo um recado se vier comentar aqui e eu perceber meu irmão vai ser banido aí você não vai conseguir ver minha página nem criando outros perfis fake beleza porque o facebook ele tem essa função mas ele pergunta se você quer banir todas as outras contas do Dito Cujo também né que ele possa criar tá então nunca mais vai ver o tio Di não vai conseguir mais ver se vocês vêm a conversar merda aqui também não vão fechou então é isso tio Di tome no seu curso a uma cebosa e vá então foi isso gente eu não vou nem falar muita coisa aqui já deve ter ficado um vídeo de mais de uma hora e eu vou postar esse vídeo desse jeito quem quiser assistir que assista é tá aí a verdade tá aí a verdade tá aí uma hora de entretenimento então você para pra assistir aí na hora do teu almoço que não sei o que eu fiz o possível pra não ofender ele e agora eu vou pausar a live aqui e eu vou ali fora xingar beleza abraço pra todo mundo aí já volto pera aí rapidinho eu volto cheiro de pneu queimado muito honrado x9 quer um poteu seu pulado cheiro de pneu queimado cheiro de fabulador furado fabulador furado muito honrado x9 quer um poteu seu pulado